E a polícia de Prudente já tem um suspeito pela morte do morador de rua de 30 anos que foi assassinado a tiros numa área anexa ao camelódromo da cidade. A Delegacia de Investigações Gerais encaminhou à Justiça um pedido de prisão preventiva. O morador de rua foi atingido por quatro tiros. As marcas ficaram aí na parede e a gente mostrou pra você aqui no nosso SBT Interior. A polícia trabalha com a hipótese de uma execução, já que com o homem foi encontrada uma carteira com mais de R$ 100 em dinheiro. A perícia apontou que a arma usada no crime é uma pistola .40 de uso exclusivo da polícia militar. Há inclusive o registro, segundo a Delegacia de Investigações Gerais, que a arma tenha sido furtada. As investigações apontam a irrelação do crime com o uso de drogas.